a parada bom para aproveitar que eu tava olhando o joguinho do real madrid para mostrar mais ou menos daqui é uma dica para quem jogou beta já sabe como é que vai funcionar né mas para quem não jogou ou não jogou ou jogou e não se alientou logo no começo do jogo você vai ganhar esses tickets né que são para a evolução do personagem é que nem o trans up lado de carona ou seja você vai ganhar uma esquina vou deixar rolar aqui você vai ganhar logo no começo e aí a questão é que você pode ganhar de comum até o épico né aí vocês é bom mas esse é comum todo mundo vai ganhar isso aí né é só que tem um porém justamente como todo mundo vai ganhar o que eu vou indicar para a galera é o seguinte e não vai cachar e tal para ficar perto pelo menos dos cash é fazer erro ou seja cara roleta até os 10 tiros não deu certo deleta conta e coleta de novo essa é a dica que eu posso dar tá ligado a melhor coisa que você tem a fazer até porque ali ó se você ficar com os graus em comum em comum não vai servir para nada são praticamente risuários esse personagem tem que ser acima do em comum se você pegar acima do em comum aí vale a pena deixa eu passar um pouquinho vídeo para frente ó eu no caso aqui eu consegui pegar um raro mas se pegar comum em comum até mostrar aqui ó eles são zerados não tem nada e os outros começam a ter poderes especiais tá ligado o raro ele tem três eu consegui pegar um épico então superior um épico tá valendo já né então a dica é muito simples muito rápido muito fácil e você sair no começo a não ser que eles alterem isso né vai que eles alteram isso no jogo que eles por exemplo mudem a classificação que você não pode pegar mais do que será mais pelo menos raro vai até que dá para pegar né então cara é isso aí pegou no jogo entra na conta vai ali as primeiras missões de ser rapidíssimo tá ligado rapidíssimo você já vai ganhar os dez tiro ganha os dez tiro já dá erro deleta conta e e faz de novo a mas pode ser que eles bloqueiem por dias cara faz outros e-mails e joga com outros e-mail até você conseguir um personagem com grau interessante porque senão você não vai competir com ninguém se você não tiver um personagem acima do nível em comum essa que é a realidade ó o meu raro ali ó simplesmente um raro tem três habilidades a mais o próximo tem quatro épico tem cinco tá ligado então tipo não dá e ali não tem eu acho que um só o em comum tem um o poder a mais tipo é muito é muita diferença de status então se não fizer erro vai ficar para trás e não vai conseguir você não vai conseguir nem chegar perto dos caras depois claro eles vão caixar e você vai ficar para trás mas pelo menos no início para te facilitar faça re-roll e tenha sua conta mais forte comum e incomum simplesmente deleta porque não vai dar para você jogar você não vai conseguir jogar o resto do mid game pelo menos até os bichinhos vai ficar muito difícil para você ah mas tem como fundir os personagens cara isso vai demorar muito isso é só para quem bota dinheiro que vai ter que coletar bastante personagem se tu não tem não vai botar dinheiro cara faça re-roll que você vai se dar bem entendeu então é o seguinte né cara era isso que eu tinha que falar por enquanto se você gostou da dica considera deixar o gostei se não se inscreveu no canal se inscreve aí porque eu sempre dou dicas o mais possível para o free sair bem na frente para o free conseguir pelo menos disputar o começo com os cacher né apesar desse jogo a gente não saber ainda se ele vai ser free to earn tem a questão do você vai ter que comprar uma espécie de ticket né para entrar dentro do vale de mineração não sabe se isso vai ser com a moeda do jogo se vai ter um ticket de graça que nem por exemplo o decarão por algumas horas como isso não tem ainda a gente vai ter que ver como é que é quando lançar o jogo mas em questão de poder vocês já vão sair na frente é só fazer isso vocês já vão ter o poder suficiente para conseguir lutar com os cacher no early game depois aí só mais mais sorte e fé né então é isso valeu falou até até a próxima e aí e aí